Daniel, cadeira de fogo, Daniel, cadeira de fogo, o seu trabalho é de um homem de fé, de Cotia, São Paulo, ele é... Em seguida, separamos versículos bíblicos de fé e esperança para refletirmos juntos. 1. Versículos para renovar a confiança em Deus. Deus habita em todos nós e, como nos diz o primeiro mandamento, é Ele quem devemos amar sobre todas as coisas. Nesse sentido, quando olhamos para o presente e o futuro, precisamos, antes de mais nada, entregar nossa vida ao Pai e ter a confiança que Ele está ao nosso lado. Deus conhece nossas fragilidades, nossos medos e necessidades e nos guiará sempre pelos melhores caminhos. Por isso, vos digo que tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis, e tê-lo eis. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Todavia, é preciso pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 6. É uma relação de entrega e escuta. Ao confiarmos nossa vida ao Pai, devemos nos manter atentos às suas respostas e chamados, acreditando sempre que Ele é o nosso abrigo e a nossa base. É o que podemos refletir e exercitar através do Salmo 31. Ó Senhor, em Ti eu busco proteção. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armam para mim, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego a minha vida. Salmo 31. A fé é um dom de Deus que se fortalece através de nossas orações e momentos de conexão com Cristo. Ao iniciarmos um ano, nada melhor que renovarmos nosso compromisso com a capacidade de crer em Deus e também em nossos irmãos. Dessa forma, para evoluirmos ainda mais espiritualmente, sugerimos a meditação de três versículos. O primeiro pode ser usado como um pedido constante de conversa e aperfeiçoamento com Deus. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Marcos capítulo 9, versículo 29. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Que o Deus da esperança encha vocês de completa alegria e paz na fé, para que vocês transbordem de esperança pela força do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. 3. Versículos de esperança e renovação. A esperança é um sentimento muito positivo em nossas vidas. Com ela, passamos a encarar as nossas trajetórias com mais sentido e perspectiva. Esperança que tarda deixa doente o coração. Desejo que se realiza é a árvore da vida. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Igualmente, quando falamos em esperança, logo também nos referimos à confiança que temos em Deus. Ao crermos no Pai, passamos a encarar nossas vidas com mais calma e paz interior, respeitando o tempo dos acontecimentos. Bendito o homem que confia em Javé, e em Javé deposita a sua segurança. Ele será como a árvore plantada à beira d'água e que solta raízes em direção ao rio. Não teme quando vem o calor, e suas folhas estão sempre verdes. No ano da seca, não se perturba, e não para de dar frutos. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Apaguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Que o Deus da esperança encha vocês de completa alegria e paz na fé, para que vocês transbordem de esperança pela força do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. 4. Versículos sobre renovação. Por fim, se você está passando por um momento difícil da sua vida, ou até mesmo buscando novos sentidos para ela, queremos deixar os últimos versículos de fé e esperança. Sugerimos que crie o hábito diário de meditá-los e busque uma profunda conexão com Deus. Certamente, ao longo dos dias, você sentirá a calma transbordando em seu coração. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17. Para finalizar nossos momentos de reflexão com os versículos de fé e esperança, queremos deixar um trecho inspirador que pode nos guiar ao longo deste ano. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Deixe seu pedido de oração na comunidade do nosso canal. Assista e compartilhe com seus amigos e amados. Vamos evangelizar compartilhando coisas boas. Inscreva-se em nosso canal. Ao inscrever-se, lembre-se de ativar todas as notificações para que você receba o alerta de nossos novos vídeos. Isso é muito importante. Não esqueça! Contato comercial. Contato. Canal do Youtube Daniel Cadeira de Fogo Meu site oficial www.danielcadeiradefogo.com.br